A versão brasileira de Carrossel foi exibida pela primeira vez no SBT em 2012. A trama adaptada pela autora Iris Abravanel fez muito sucesso e mesmo a novela sendo reprisada várias vezes, continua fazendo muito sucesso entre o público infantil. Veja agora o antes e depois de oito atores e atrizes de Carrossel. 1. Guilherme Seta interpretou o personagem Davi. Ele tem 19 anos. 2. Vitória Diniz conquistou a todos na pele da Bibi. Ela também tem 19 anos. 3. Gustavo Daneluz foi o Mário Ayala na versão brasileira de Carrossel e fará 22 anos. 4. Em suma, filha da cantora Simone com o rapper Afro X, Aisha Benelli foi responsável por viver a personagem Laura. 5. Jean Paulo Campos está com 19 anos e também segue na carreira. O rapaz se consagrou como Cirilo. 6. A vilã Mirim Maria Joaquim de Carrossel foi da atriz Larissa Manoela, de 21 anos. 7. Matheus Ueta segue na carreira de ator e apresentador. No remake brasileiro ele deu vida ao japonês Kokimoto. 8. Rosane Mulholland completará em dezembro 42 anos, mas quando viveu a professora Helena em Carrossel 72 anos, ele não tinha apenas 31 anos. 8. Matheus,なるほど Popular e工作ias no famoso genial 지난 1. Obrigado.